agora o Flávio Dino tá com a faca e o queijo na mão por uma outra coisa. Sabemos que mais de mil terroristas foram presos na semana passada. Sabemos disso. Sabemos que eles foram levados a presídio. Sabemos que enquanto eles estavam presos, eu acho que esse foi o pulo do gato. E se foi isso, parabéns. Eu até levanto pra aplaudir de pé. Deixaram esses terroristas com os celulares deles. Foi dois dias. Esses terroristas continuaram se movimentando, falando em grupo de WhatsApp, falando com familiares. Agora lembre-se do que eu falei aqui há alguns dias. Uma psicóloga foi lá e ela falou, olha, algumas pessoas do acampamento entenderam o buraco em que se meteram, entenderam o tamanho do problema em que eles estão e que eles vão pegar uma cana brava. Outros não. Outros, e aí metade praticamente das pessoas, acreditam que isso tudo é parte de um plano maior e que vai dar tudo certo, e que eles estão ali no meio de uma revolução pela democracia, que tudo isso é parte do plano. Nada disso não foi planejado. Inclusive, eles estarem ali presos é parte do plano. Eles acham que o Bolsonaro está deixando o crime ser cometido. Achavam, né? Agora estão na papuda, já não acham mais. Bolsonaro estava deixando o crime ser cometido para depois pegar o Alexandre. Mesma coisa do Donald Trump com os seguidores burros dele. Ok. E eles continuaram se conectando, falando com quem financia isso e tudo mais. Quando eles foram presos, esses terroristas, a Polícia Federal pegou o celular de todo mundo. E agora a Polícia Federal vai fazer perícia e pegar as mensagens de WhatsApp e tudo que tem no celular, de todos esses. Hoje o Flávio Dino e a Polícia Federal tem mais de 1.100 celulares para analisar as mensagens. Eu falo, qual é a chance? Eu pergunto para você e você comenta aí. Qual é a chance de em 1.100 celulares dos terroristas você não achar provas cabais contra o Bolsonaro? É zero. É zero. Por que que é zero? Uma das coisas que falam e que juridicamente já pode ser usada para condená-los é que nos depoimentos quase todos eles falaram que foram incentivados pelo discurso do Bolsonaro. Ou seja, eles cometeram aqueles atos, todo aquele... Alguns falam vandalismo, aquele terrorismo. Cometeram os atos terroristas incentivados pelo Bolsonaro. Ou seja, já tem ali uma prova... Quando mais de 100 pessoas falam, ó... Todos eles criminosos falam, ó... Cometi porque fulano me incentivou com o discurso dele. Você já tem elementos suficientes para aprender. Mas... Você no celular, você conseguindo a conexão com quem financia... E lembre-se, alguns dos financiadores também estavam lá. Também foram presos. Você consegue a conexão direto com a cúpula da quadrilha bolsonarista. Então a situação do Bolsonaro vai piorar muito nas próximas semanas. Só tem uma coisa, calma. São mais de mil celulares. Não tem. Mas, olha... Mesmo que a Polícia Federal designasse um efetivo gigantesco para isso, não tem material humano, ou seja, gente suficiente na Polícia Federal, peritos suficientes para conseguir analisar tanto celular, tanta conversa. Imagina tanto de conversa que tem em cada um daqueles celulares. Tanto de foto, de vídeo, de comprovante de pics, que o pessoal vai lá e tira o print screen e tudo mais. Em poucos dias. Isso vai demorar. Então eles vão fazer por prioridade. Eles já estão escalonando quais celulares vão ser analisados primeiro, quais depois, quais são a prioridade. Onde pode... A prioridade é o seguinte. Onde tem mais prova para achar os financiadores e para achar o pessoal da cúpula da quadrilha... Para conseguir provas contra a cúpula da quadrilha terrorista. Então eles já fizeram esse mapeamento. Isso foi o primeiro trabalho. E agora eles vão começar a analisar celular por celular. Analisando os celulares, também, lembre-se, isso se associa à quebra dos sigilos bancários desse pessoal. Por quê? Para saber para onde estava indo o dinheiro. Sabendo para onde estava indo o dinheiro, você consegue saber quem é que estava lucrando com isso e quem estava também financiando. Tem também uma outra coisa. Pelos celulares e com os sigilos telemáticos quebrados, eles conseguem saber quais desses líderes terroristas se encontraram com o pessoal da cúpula do governo Bolsonaro. Talvez seja por isso que está tendo uma reunião de emergência lá em Orlando. Está lá o Bolsonaro, o Mourão, Ciro Nogueira, está o Alando Santos, o Carlos Bolsonaro. Estão todos eles lá em Orlando hoje. Sérgio Moro. Porque o Alexandre de Moraes já quebrou o sigilo telemático. Ele quebrou de oito pessoas que não sabemos ainda quem são. Mas sabemos que dois, pelo menos dois desses oito, são militares. E que desses oito também, todos são da cúpula do governo bolsonarista. Todos. Ou seja, também quebrou do Bolsonaro, obviamente. Veremos aí os próximos episódios aí, mas eu vou falar. Nessa série aí chamada Brasil, os vilões estão com um problemão na segunda temporada, que é a temporada Governo Lula. Peça aí se inscritão no canal. Falou.